Esse é o podcast do Instituto Afeto. Psicanálise com afeto. Aqui vamos falar sobre diversos temas para a família. Já parou para pensar que a psicanálise tem vários detalhes do nosso dia a dia? Como podemos usá-la para melhorar a qualidade das nossas relações, dos nossos vínculos? Eu, Georgia. Eu, Laura. Nosso Instituto Afeto conversaremos com você semanalmente sobre temas variados como maternidade, parentalidade, gestar, parir, criar os filhos, sobre vínculos e relações. Olha que coisa fantástica poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer. Música Amém.